Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Você é uma obra-prima Nunca deixe Alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou por você Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa Linda demais Perfeita Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Amada do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa 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 Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Princesa Aos olhos do Pai